Música Enquanto essa canção Torra no ar Esse verso de minha poesia Saberá o quanto eu te amo Então, andando tem que dar Condução para machucar O seu coração Então, andando Dentro da comoção Irá Machucar O seu coração E um tempo atrás Alguém de amor E um tempo atrás Alguém de amor E um tempo atrás Foi eu Foi eu A minha festa aberta Pra você chegar Só tem Perdido Ao amor Vem aqui Me acorda Só te peço Que me acorde Vem aqui Me acorda A minha porta está Aperta Para você chegar Só tem Su favor Vem aqui Me acorda Vem aqui Me acorda Tchau Vem aqui Vem aqui Me acorda Me acorda Vem aqui Me acorda Me acorda Obrigado.